E aí amantes da perfumaria, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Perfumes do Lucas. Se você gosta de perfumaria importada, de grife, luxuosa, você tá no canal certo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, porque você ajuda demais a crescer aqui o canal e que os vídeos disparem para as outras pessoas. Hoje vocês vão conferir um perfume árabe que eu quase nunca vi ninguém falar, talvez eu seja um dos poucos brasileiros, pelo menos, a falar dessa fragrância de Zimaya, que é essa aqui, ó. Alcázer. Olha, cara, que perfume lindo. Esse frasco que tem aí a tampa de uma águia. Cara, eu achei fenomenal essa fragrância. E eu vou falar um pouco dela, com qual fragrância ela se parece também, quais foram as minhas reais impressões sobre ele. Sem mais delongas, vem comigo. O Alcázer, ele vem nessa apresentação aqui, que eu vou mostrar para vocês. É uma apresentação muito bonita, que eu achei bem diferente, ó. Quando você vai mexer na caixa, a águia, ela bate as asas, né? Ela voa. É tipo uma imagem meio 3D. Achei muito diferente, fenomenal. Zimaya capricha demais nos seus frascos e vem aqui dentro. Agora, vamos pegar aqui o frasco. Vou falar para vocês, ó. Esse aqui é o frasco do Alcázer. Cara, é um perfume muito bonito. Eu gostei mesmo de conhecer. Por quê? Porque ele tem, sim, um pouco a característica da perfumaria árabe. Ele lembra o perfume árabe de nicho caríssimo. E, além do mais, é um perfume que fixa muito bem na pele. Por mais que o início dele, ele pode meio que te surpreender por essa intensidade de oud misturado ali com notas mais frescas, couro presente, cedo presente. Então, cara, ele é uma bomba. É uma bomba de oud especiaria, só que no início ele pode te assustar. E depois ele vai ganhando a evidência ali de um lado amadeirado menos intenso com algo levemente adocicado. Então, o que eu mais gostei dessa fragrância foi a questão do preço, que eu achei um preço fenomenal, tá? Um perfume que fixa muito bem. E os detalhes, né? Que é uma fragrância que você vai ter mais exclusividade. Eu gosto muito de trazer algo mais exclusivo pra vocês, trabalhar com algo mais exclusivo, porque aí vocês podem comprar sem medo e podem também passar e ter algo mais exclusivo. Não vai ser tipo um azade da Latafa que todo mundo vai ter. Sei lá, um Club Denouin Intense, que boa parte das pessoas já tem, tá ficando bem explorado. É um perfume bem diferente, muito gostoso. Então, a saída, ele já tem essa saída de oud, com especiarias, uma saída mais carregada. E ao longo do tempo, você vai sentindo que ele vai mudando, ele vai melhorando. Então, no início, você vai ficar meio assim, meio tonto, né? Caraca, que perfume forte. Então, não posso abusar das borrifadas. E não pode, porque ele é um perfume agressivo inicial. Mas não é aquele perfume que, durante muito tempo, ele vai ficar com esse lado bem pungente do oud, de notas mais amadeiradas. É só o início. Então, pra essa fragrância aqui, eu falo que seis borrifadas dele é suficiente. Você vai dar uma, duas, três, quatro, cinco, e uma por cima assim, ó, seis. Seis borrifadas é suficiente. Somente pra ser usada à noite. Você vai ficar a noite toda perfumado. Não tem como não ficar perfumado com essa fragrância aqui. E como que eu acho uma fragrância intensa, mais formal, ele não tem aquela característica de perfume baladeiro, aquela característica de perfume pra jogar sujo, balada, não. Ele já é a cara de um perfume mais formal, mais romântico. E você pode utilizar facilmente num encontro romântico a dois. Dosando nas borrifadas, pra que você não incomode naquele momento. Pra reuniões mais formais, ele também casa muito bem, porque ele é um perfume de presença. Se ele é um perfume que chama atenção, não tem como. Ele tem a característica árabe, mas ele não é tão pugente, não difícil de agradar, ele não agride o olfato, e você consegue utilizar aí nas noites. Agora que tá entrando o verão, eu falo que não é uma fragrância dedicada pro verão. Então, se você me perguntar, ah, Lucas, é um perfume dedicado pra verão? Posso utilizar nas noites mais quentes? Não, tem melhores. Esse aqui eu não indico pra noites mais quentes, muito menos dia a dia, tá? Não faça isso. Tenha dó das pessoas. Agora, se você mora nos lugares aí do Brasil que ainda está com temperaturas mais baixas, igual eu moro aqui no interior de São Paulo, agora. E no interior aqui de São Paulo, ele fica nessa... O seu ação de temperatura. Uma hora tá muito quente, uma hora tá frio. Então, quando tá frio, eu consigo utilizar mais. E se você mora aí nas regiões mais quentes do Brasil, você vai conseguir utilizar facilmente. Ele fixou, ontem eu passei ele, tá? Ontem eu falei assim, não, preciso testar novamente, porque já tinha tempo que eu não testava, eu tava enrolando pra trazer esse vídeo pra vocês. testei ele, passei. Passei aí em as sete borrifadas. E tava bem friozinho aqui ontem. E ele aí, cara, teve uma fixação na minha pele, beirando nove horas. Nove pra dez horas. Porque eu fui dormir, então o perfume ainda ficou na minha pele, né? E eu fiquei surpreso, cara, porque nove pra mais horas, uma fragrância aí que custa menos de 300 reais. E ele teve uma projeção, assim, de uma hora e meia, quase duas horas. Então é uma fragrância que expande muito bem, fixa muito bem, é mais exclusivo, você não vai ter o cheiro igual de todo mundo. E aqui o que eu busco trazer pra você é algo que seja mais exclusivo da perfumaria árabe, que ninguém conhece, que ninguém fala. Eu sei que vocês estão saturados daquilo que todo mundo fala, mas quando eu trago algo novo aqui pra vocês, o próprio YouTube não recomenda. Por quê? Porque ninguém fala, é novo. Então você que tá vendo esse vídeo até agora, você precisa deixar o like, e já deixa um comentário se você já conhece o Alkaiser, e pra você ajudar com que o algoritmo do YouTube entenda que o vídeo aqui é irrelevante. Então, se é algo mais exclusivo, se é algo melhor pra você, algo que pode diferenciar dos demais, pô, merece aí o teu joinha, o teu like, porque isso ajuda demais. E falar com qual ele se parece. Você conhece o Maidan, ou Maidan de Spirit of Dubai? É esse perfume aí que tá aparecendo? Se você conhece, segundo o Fragrantica, eu não conheço o Maidan, tá? Segundo o Fragrantica, teve várias votações, falaram que ele lembra muito o Maidan. O Maidan, se eu não me engano, ele fica na faixa dos 2, 3, 4 mil reais, tá? Então depende de onde você vai achar ele. E é uma fragrância árabe também, só que é um árabe de nicho, tá? É um árabe mais dedicado, com muito mais qualidade. Não que esse aqui não tenha, esse aqui não tem cheiro de álcool nenhum, cara. É literalmente cheiro de perfume árabe, que ele já se parece com a perfumaria árabe de nicho. Então, se você tá procurando aí um ótimo dupe do Maidan, The Spirit of Dubai, pode ir no Alcázer da Zimaia, que você não vai se arrepender. Muitos falam que os perfumes da Zimaia não têm fixação. Vocês têm que procurar, pessoal. Se for fragrâncias que são mais carregadas, elas têm uma fixação, sim, boa, porque são trabalhadas com notas mais densas. Quando você entende a pirâmide olfativa, analisa as notas e vê que tem notas que dão um pouco de carga a mais na fragrância, pode ter certeza que vai fixar muito bem. E aí, gostou de conhecer o Alcázer da Zimaia? O que você achou? Vale a pena? Vale a pena porque esse parece um perfume de árabe também, só que de nicho, que ninguém conhece, e que ninguém fala dessa fragrância aqui. Se você gostou, já te convido a se inscrever aí no canal para toda vez que eu postar um vídeo novo chegar para você. Ativa o sininho, deixa o like, comenta, porque eu estou nessa busca aqui de alcançar os 10 mil inscritos e a grande maioria das pessoas que chegam aqui no canal, elas não se inscrevem. Então faz um favorzinho aí para mim e se inscreva. Rola essa tela assim para cima, clica no botãozinho, se inscreva, se tiver algum botão aí de hype, que falaram que tem, que eu ainda nem reparei, clica nesse botão também e ajude a crescer aqui o canal. Fechou? Muito obrigado a você que ficou até o finalzinho aqui comigo. Se você quiser conhecer o Alcázer, quer conhecer o decante dele, porque você não quer dar um blind, não faz sentido você dar um blind em uma pessoa que você não conhece, vai aqui na Regina, que eu deixei o link lá da Uxha Oriental, que eles têm os fracionados de 5 ml e você vai pagar somente 45 reais para ter acesso. E se quiser comprar ele fechado, lacrado de 100 ml, o link está aqui na Regina também da Uxha Oriental Perfumes. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tamo junto e que Deus te abençoe.